Maldito satangosto do fatal que vem em mim! Vamos, venha moço! Hoje à noite esta casa está sendo invadida por um inimigo terrível! O Asari videogame! O inimigo veio com fantasmas, seres extraterrenos, mísseis, androides. Mas a família desafiou sua inteligência e venceu! Alô, é a batulha! Mas siga agora! Ha 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 ha! Asari, vizinho, o inimigo que todos querem ter. Guadalupe dar. Asari! 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 Morreu. 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 Seu sapateu. Não, não estou passando. Nossa. . 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 E aí Mesmo som doendo E aí 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 Vamos lá. 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 So ruim. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 . 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 Wow. 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Wow. Shit. Oh, wow. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Caralho. Ah, é para baixo. 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí. Daqui a pouco eu vou voltar a jogatinho. Essa foi a jogatinho de Atari, da tarde de sabadão. Valeu aí. Até a próxima. Falou. Atari Anthology. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Get over here! Kato win! Kato win! AAAAHHHHHHHHH! BOOM! 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 K- Kato! Kato! K- K- E aí Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. O que é isso? Fala, tá? Vai que do ovo? Boa noite. O que é isso? Goal! 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 Great lead. Goal, goal, goal! Goal, goal! Goal, goal, goal! Goal, goal, goal! Goal, goal, goal! Goal, goal, goal! Vamos lá. 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 Goal, goal, goal! Good lead. Goal, goal, goal! Goal, 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 goal! Tchau, tchau.